A Dádiva do Novo Testamento recebida por herança, dos tratados de São Galdêncio Bispo de Brécia. O sacrifício celeste, instituído por Cristo, é verdadeiramente a dádiva de Seu Novo Testamento, deixada por herança, na noite em que Ele seria entregue para ser crucificado, com o penhor de Sua presença. Este é o viático de nossa jornada, pelo qual somos sustentados e alimentados no caminho da vida, até que, saindo deste mundo, cheguemos até Cristo. O Senhor mesmo disse, Se não comerdes de minha carne, e não beberdes de meu sangue, não tereis a vida em vós. Porque quis, com Seus dons, permanecer junto de nós, quis sempre consagrar, à semelhança de Sua paixão, as almas remidas por Seu precioso sangue. Por este motivo, ordena aos fiéis discípulos, constituídos primeiros sacerdotes de Sua Igreja, que sem cessar, celebrem esses mistérios de vida eterna. Porque todos os sacerdotes, em cada igreja do mundo inteiro, devem celebrá-los até que Cristo venha de novo dos céus. Deste modo, os ministros, bem como todo o povo fiel, contemplando e trazendo nas mãos, cada dia, a paixão de Cristo, e recebendo-a nos lábios e no coração, guardem o indelével memorial de nossa redenção. O pão, feito de muitos grãos de trigo, reduzidos a pó, umedecidos com água e cozidos ao fogo, é um sinal inteligível do corpo de Cristo, que sabemos ser um só corpo, formado pela multidão de todo o gênero humano, e tornado perfeito pelo fogo do Espírito Santo. Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, e cumprindo toda a justiça, entra nas águas do batismo para consagrá-las, e dali sai cheio do Espírito Santo, que sobre ele descera em forma de pomba. Regressa assim do Jordão, conforme o atesta o evangelista. Jesus, cheio do Espírito Santo, regressou do Jordão. Igualmente, o vinho de seu sangue, provindo de muitos cachos, quer dizer, feito das uvas da videira por ele plantada, espremido no lagar da cruz, e recebido nos largos vasos dos corações fiéis, ferve por si mesmo. Saindo do domínio do Egito e do faraó, isto é, do demônio, recebei todos vós, com santa avidez de coração, junto conosco este sacrifício pascal, portador de salvação. E assim, sejamos santificados até o íntimo de nossas entranhas, por nosso Senhor Jesus Cristo, a quem cremos estar presente em seus sacramentos. Sua inestimável virtude permanece por todos os séculos. Sua inestimável virtude permanece por todos os séculos.